Me chamo Diego Minberger, sou mestrando do Programa de Ambientes e Sustentabilidade da UERGS Hortências e vou apresentar o meu trabalho que é o levantamento de práticas de conservação de sementes crioulas no Vale Rupar em parceria também com os professores José Schmitz e Alexandre Cagliari, que é meu orientador. Então esse trabalho é fruto do meu processo de mestrado. Dentro dos conceitos, perpassando pela agroecologia, a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui na região com o intuito de conhecer e pensar as práticas agroecológicas pelos agricultores familiares, produtores de sementes crioulas que fazem esse trabalho de resgatar aqui nessa região, no qual a gente está inserida. A pesquisa perpassa também em parceria com a Escola Família Agrícola, onde é que atua hoje aqui no Vale Rupar, em 10 municípios diferentes com jovens. E a grande problemática que a gente vem encontrando e conversando com os agricultores é o citófilos e a mais, o conhecido gorbulho do milho, que tem gerado vários problemas para a conservação dessa semente, especialmente do milho, nas propriedades. Então a ideia é a gente poder pensar e desenvolver algumas estratégias a partir desse estudo para que a gente possa fazer a conservação sem usar produtos tóxicos. Então um pouquinho dos objetivos era conhecer as principais práticas, poder conversar com esses agricultores, saber o que eles vêm desenvolvendo. Então a gente, por meio, com o auxílio da juventude que estuda na Escola Família Agrícola, a gente conseguiu chegar às comunidades e obter mais de 86 respostas ao questionário de famílias que trabalham com a conservação e dentro disso várias estratégias que vêm sendo usadas para essa conservação de sementes. Então um pouquinho dos resultados das discussões. O nosso público-alvo perpassou em grande maioria em 30 a 59 anos e mais 60 anos também, que é o que se detém, acabam detendo mais sementes nas propriedades e acabam fazendo esse trabalho de conservação. A grande cultura que acaba sendo produzida é o tabaco, seguido da olericultura, horticultura de subsistência, alguns são aposentados, mas mantém a prática da agricultura. Ou risicultura também nas regiões mais baixas aqui, é bastante comum essa atividade. Também, dentro de outra questão que foi feita, como eram armazenadas as sementes, então o grande destaque é para os recipientes pets, também passa por geladeira e outras estratégias, mas ficando basicamente nisso. A grande maioria não usa nenhum produto, e aí em sequência a cinza de fogão, como método, ou a cinza vegetal, a pastilha, que é muito comum, a terra de diatomácea, alguns conhecem, e também a questão da solarização. E a grande problemática é o caruncho, o gorgulho, que possui nas propriedades, alguns têm a grata felicidade também de não ter nenhum problema. E aí, dentro disso, há poucos jovens hoje próximos dessa temática, pouco conhecimento entre os agricultores e as baixas possibilidades também de uso de outras estratégias agroecológicas. Então, a importância da pesquisa e buscar mais conhecimentos de produtos para que a gente possa fazer a conservação das nossas sementes crioucas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.